A gente vai chover e a molhar e a escurecer O sol pediu a lua em casa, tem que virar lua E se não sei, não sei, não sei, lhe dá o primeiro O sol pediu a lua em casa, tem que virar lua E se não sei, não sei, não sei, lhe dá o primeiro O sol